Voltamos a falar sobre o acidente com o avião da Gol que vinha de Manaus para o Rio. O repórter Fernando Moleca fala, mais uma vez ao vivo, do Aeroporto Internacional do Rio. Moleca. Ana Paula, parentes e amigos dos passageiros do voo 1907 continuam a chegar aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Eles estão sendo levados por funcionários da Gol para uma sala da Infraero. Não se sabe ainda quantos dos passageiros viriam para o Rio de Janeiro, mas segundo parentes e amigos, entre 10 e 11 pessoas desembarcariam aqui na noite de ontem. Os nomes dos que viriam para o Rio serão divulgados daqui a pouco, às 3 da tarde, numa entrevista coletiva da Gol, que a Gol vai conceder em São Paulo. 155 pessoas estavam no Boeing, entre elas 149 passageiros. Os destroços do avião foram encontrados na manhã de hoje, numa fazenda em Mato Grosso, numa área fechada, enfim, em Mato Grosso, nas proximidades com a divisa do Pará. As equipes de resgate continuam tentando chegar ao local, mas é uma área de mata fechada. E os passageiros, certamente, ou melhor, as equipes de busca terão que desembarcar de rapel. Até agora não há notícias de sobreviventes. Voltamos ao estúdio. E uma última informação. Uma briga entre cabos eleitorais terminou na delegacia de Copacabana esta manhã. Militantes de Sérgio Cabral acusaram correligionários de Marcelo Crivella de distribuírem um panfleto informando que o candidato do PNBB apoiaria a união civil entre homossexuais. Representantes dos dois grupos estão na delegacia, onde ainda serão ouvidos. Marcelo Crivella informou que não autoriza nenhum militante a distribuir material de campanha contra candidatos adversários. Sérgio Cabral lamentou o incidente e disse que já existe uma investigação para descobrir a origem dos panfletos. Outras notícias do Rio você vê logo mais na RJ, segunda edição, logo depois da novela Sem a Moça. Até lá, uma boa tarde pra você. E aí